Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar do 22º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, SNBU, de 2023, na cidade de Florianópolis. Eu sou Lauci Bortolucci Quintana e vou apresentar sobre a Biblioteca de Arte Latino-Americana de Aracia Amaral, uma singular doação ao Maciusp. Eu sou mulher, uso cabelos curtos pretos, uso óculos e estou apresentando 10 slides em PowerPoint com o fundo branco. Essa reflexão é sobre a doação da Biblioteca de Arte Latino-Americana de Aracia Amaral e sua incorporação pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. O objetivo, então, é trazer questões sobre a doadora e a sua trajetória, numa reflexão que pensa sobre a Biblioteca Recebedora, que é pertencente ao Museu Público Universitário de Artes, em um novo patamar para pesquisas. A metodologia pensa a doadora e a sua relação profissional e acadêmica com o Maciusp. Então, com essa doação, passa a situá-lo como um polo de estudos e pesquisas na cultura latino-americana. Quem é Aracia Amaral? Aracia Amaral, hoje, 93 anos, é uma historiadora, crítica de arte, pesquisadora, escritora, curadora, professora da Faculdade de Arquitetura, diretora da Pinacoteca de São Paulo de 1975 até 79 e diretora do Maciusp de 1983 até 86. Suas obras mais importantes, consideradas referência brasileira no tema, são Tarsila, sua obra e seu tempo, Artes Plásticas na Semana de 22, Projeto Construtivo na Arte, Arte para quê? Arte e sociedade no Brasil. O seu legado cultural e sua fortuna crítica inclui o seu arquivo, que já fora incorporado pelo Instituto de Estudos Brasileiros em 2016 e agora, então, a biblioteca, ao Maciusp, a partir de 2022. Essa biblioteca doada é o resultado de 50 anos de pesquisa de uma professora que, além de atuar como gestora de instituições museológicas, viajou por todo o continente e se incluiu no debate da identidade brasileira e latina, fundamentando, então, essa biblioteca com 50 anos de pesquisas e reflexões. Relíquias inegáveis para pesquisa na arte latino-americana estão nesta biblioteca, como Jorge Romero, Marta Traba, Tissi Escobar, Nestor Canclini, catálogos das bienais de arte de várias capitais latinas. Livros como Jornada de Teoria e História de las Artes de Buenos Aires, intitulado Arte e Poder, de 1993. Volumes também, como o livro Amigos del Arte, de 1924 a 1942, editado em 2008. O acervo também possui volumes do Kaique, de Buenos Aires, e de Jorge Glusberg, seu fundador. Edição histórica também é Artes Visuales e Identidade na América Latina, de 1981, uma publicação do Fórum de Arte Contemporânea. Livro-referência é de autor Dávalos, com o título Cambiar las Reglas del Ruego, de 1983, com uma entrevista sobre o assunto da liberdade dos artistas em Cuba. De Damien Bayon, destaco, L'Arte de l'Amérique latine, com anotações de marginália, datadas de 1963. Outro também, Le Lumière en América Espanhol, e por fim, o texto, The Characteristics of Visual Arts in America. Outro autor presente é Juan Ascha, doações como o título O geometrismo mexicano, as artes plásticas como o sistema de produção cultural, O arte e sua distribuição, e o consumo artístico e seus efeitos. A doação desses livros de arte latino-americanos engendra um processo de novas interpretações em coleções históricas e nos leva a refletir sobre a sustentabilidade cultural. Pensando nesse equipamento cultural, uma biblioteca universitária, a recebedora, confiável em seu papel de fornecer informações qualificadas e científicas, a fim de tornar as coleções disponíveis com o diálogo entre si e com o lugar público na qual estão inseridas. As coleções de arte, sejam livros, catálogos, revistas, periódicos, fascículos, excertos, folhetos, são considerados sustentáveis por proporcionarem relações lógicas de pesquisas, tanto entre si, tanto quanto com o lugar no qual estão inseridas. Concluindo, o que entendemos? Entendemos que as coleções de livros de arte, formadas por intelectuais por volta dos anos 1950, pela ótica da dimensão cultural, nos levam a empreender novas reflexões sobre o patrimônio bibliográfico, enquanto elemento de significado do universo da cultura. O acervo Aracia Amaral trabalha as questões da identidade latino-americana, sendo, podendo ser considerado, um espaço de memória e de atuação desses autores na sua representação do mundo artístico, o seu lugar filosófico, sociológico e político, principalmente na atuação da América Latina nos anos 1980. Desempenha papel norteador do processo de organização do conhecimento da identidade que une a América Latina. Todos esses são aspectos únicos de coleções que se manifestam através da pesquisa, fortalecendo, então, a dimensão sustentável da cultura, o que possibilita o acesso e transforma este local como um local, um lugar para a construção de novos conceitos. Eu sou Lauci Bortolucci, o meu e-mail é laubortolucci, arroba gmail. Eu estou na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, no Ibirapuera, na sede do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Muito obrigada por essa oportunidade.